Olha, eu quero falar pra você da Top Design, gente, móveis planejados. Quero te dizer também que foi um sucesso a venda do showroom lá da loja do Chaxim. Por isso, agora tem promoção em projetos novos, gente. Dá uma passeada nessa loja. Essa loja é aqui do Jardim Social, uma loja maravilhosa. E claro, você vai encontrar tendências, cores e, olha, iluminação. Tudo que você precisa pra deixar a sua casa muito mais bacana. E olha só, já são 10 anos de experiência. A Top Design, gente, é uma loja exclusiva, italiana, é qualidade em primeiro lugar. E olha a promoção, 40% de desconto no pagamento à vista pra projetos novos. É isso mesmo. Só que lembrando, é só até o final deste mês, só até o dia 31, gente. 40% de desconto pra pagamento à vista. Eles aceitam o ConstruCard. E olha, você que é funcionário público, cartão qualidade. Não é facilidade? Vem conferir, a loja é maravilhosa, vai deixar a sua casa muito mais linda. Você encontra em três endereços do Top Design, tá? No Chaxim, Barreirinha, aqui no Jardim Social. Na Fagundes Varela, 812, o telefone é o 3363-7252. Todas as lojas com estacionamento próprio pra você. Tudo isso você confere também no site, gente, que é topdesignmóveis.com.br. 40% de desconto é pra você. Vem conferir.